A Associação Tramas e Dramas e o Grupo Passarim participaram da 19ª edição do Festival de Artes Cênicas de Conselheiro Lafayette. O evento aconteceu em julho e premiou em três categorias o espetáculo Café de Meia. Ter seu trabalho reconhecido é o desejo de muitos profissionais. Para os atores, os festivais teatrais são uma oportunidade de apresentarem seus trabalhos. Em julho deste ano, o Grupo Tramas e Dramas, o Grupo Dona Rosa e o Grupo Passarim participaram da 19ª edição do Festival de Artes Cênicas de Conselheiro Lafayette. Normalmente, esses festivais competitivos, como é o de Lafayette, nós temos que nos inscrever. Então, nós nos inscrevemos e passamos por uma seleção prévia do Brasil inteiro. Deve chegar a inscrição para participar, porque é um festival reconhecido. E nós fomos, então, selecionados. A mesma coisa aqui no Festival de Guaranésia e a mesma coisa no Festival de Passos. A gente manda o release, a gente manda as fotos, manda o vídeo. E a organização do festival seleciona os espetáculos que eles querem que participem. O Grupo Dona Rosa participou do evento com o espetáculo Olhos de Cigana. O Grupo Passarim levou a peça Menina dos Fósforos. E o Grupo Tramas e Dramas se apresentou com a peça Café de Meia. Mais de 80 espetáculos participaram da competição em Lafayette. E o Grupo Tramas e Dramas, daqui de Guaxipé, voltou para casa com três prêmios. Melhor diretor, melhor espetáculo e melhor adaptação ao cenário. Esse ano a gente foi com Café de Meia, que é um texto muito delicado, que fala sobre a rotina das famílias que vivem do café. Eu costumo dizer que não é um texto feito por uma guaxupeana, é a Suzy Meia do interior de São Paulo, da cidade de Garça, que tem uma rotina muito parecida com a nossa. Então, a gente fala de nós mesmos, né? E eu acho que quanto mais a gente trata um assunto tão pessoal, mais universal ele se torna. Então, isso tudo causa uma emoção muito grande no público. E lá não foi diferente. O Grupo Tramas e Dramas existe há mais de 13 anos. Para a diretora, a participação nos festivais é essencial para a troca de conhecimentos entre os atores. É um grande encontro. A gente gosta de ir para o Lafayette porque a gente encontra amigos de longa data, de muito tempo de teatro, de Minas, do Brasil, e acaba conhecendo os jovens, né? Como o Pedro, por exemplo, que é um jovem diretor, e como ele tem outros jovens diretores também. Então, o importante do encontro em Lafayette é justamente esse. A gente acaba tendo um panorama do que está se fazendo no país inteiro. Em uma semana, você acaba vislumbrando tudo aquilo que tem sido feito no teatro no país todo. O Grupo Dona Rosa, apesar de não ter sido premiado, recebeu indicações em diversas categorias. O que significa estar entre os três melhores das categorias indicadas. O produto nosso está sendo visto como um produto de qualidade. Nós ficamos muito felizes. Porque é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas daqui de Gostopé tenham a oportunidade de fazer teatro, de assistir teatro. E a gente também quer que o nome de Gostopé vá para outros locais com um trabalho de qualidade que possa ser reconhecido. Além do Festival de Lafayette, o Grupo Tramas e Dramas também participou do Festival de Teatro de Passos. Nós fomos para Passos, no terceiro Festival Nacional de Teatro de Passos, que tem uma característica um pouco diferente de Lafayette, porque os grupos selecionados em Passos, na sua grande maioria, são grupos profissionais. Então, para passar nessa seleção, é uma peneira mais elaborada. Então, nós fomos para Passos com A Beira do Nada, que é um espetáculo dirigido pelo Juliano Canal, que é do Rio Grande do Sul, que é um grande parceiro nosso. O texto também é dele. Somos dois atores em cena. Somos eu e o Hernani Sassi, que é o fundador do Tramas e Dramas. E a aceitação foi muito boa também. Motivados com os resultados obtidos no festival, os grupos estão com uma extensa agenda de apresentação até setembro. O Café de Meia vai participar agora de uma amostra que o Grupo Máscaras vai fazer em Guaranésia, comemorando os 18 anos, junto com outros grandes grupos do Brasil também. Acabou virando... E vamos participar do Festival de Juruáia também no final de agosto. Então, em agosto e setembro, a gente ainda tem Viaja com o Café de Meia, mas a gente tem um outro espetáculo do Tramas e Dramas que está começando a deslanchar agora, que foi a estreia junto com o Festival do Café, que é o Boi Ronceiro. O texto é do Ricardo Ian, que é um guaxupeano super premiado na área de dramaturgia. A gente quis montar com a direção do Juliano. Então, agora, com o Tramas e Dramas, a gente tem mais esse trabalho para começar a voar. No dia 22, agora, quinta-feira, nós vamos fazer uma apresentação beneficente, que é o lançamento do nosso projeto Arte Engajada. Que vamos fazer uma apresentação com ingresso pago, mas não para nós, para a associação, mas para outras pessoas. Parabéns, então, aos dois grupos de teatro de Guaxupé por essa premiação.